No sítio da Vivi, os animais viviam felizes e satisfeitos a se fartar e se divertir. Num belo dia ensolarado, a galinha ruiva encontrou um lindo grão de milho e teve a brilhante ideia de plantá-lo e cuidar da plantinha. Para isso, contava com a ajuda de seus amigos. Perguntou ao pato se ele poderia ajudá-la com o preparo da terra e, para sua surpresa, o pato se recusou dizendo que tinha outras coisas a fazer. Em seguida, perguntou ao gato que fez pouco caso do pedido e não quis ajudar também. Ao perguntar ao cão, recebeu a mesma resposta frustrante. Não poderia contar com sua ajuda. E, finalmente, indagou o porco, que disse estar muito cansado. Sendo assim, sozinha, a galinha preparou a terra e plantou o milho cuidando dele com muito empenho. O grãozinho transformou-se numa frondosa plantação. Dessa vez, meus amigos irão me ajudar a colher. Assim espero, pensou a galinha. Mal sabia que eles não estavam nem um pouco interessados naquele extenuante trabalho. Não, respondeu o pato. Nem pensar, respondeu o gato. Impossível, respondeu o cachorro. De jeito nenhum, respondeu o porco. Pobre galinha ruiva. Novamente sozinha, foi cumprir sua missão. Agora que as espigas estão colhidas, creio que eles irão me ajudar a moer todo esse milho. Porém, os animais estavam decididos a manter-se longe daquela trabalheira. Peça outro, respondeu o pato. Eu não consigo, respondeu o gato. Tenho outro compromisso, respondeu o cachorro. Preciso descansar, respondeu o porco. E mais uma vez, contando somente com a companhia dos filhotes, lá se foi a galinha moer todo aquele milho sozinho. Com o fubá prontinho, imaginou que seus amigos se animariam a ajudá-la. Doce ilusão. Mais uma vez, negaram-lhe qualquer ajuda. Nem vem, respondeu o pato. Nananina não, respondeu o gato. Eu hein, respondeu o cachorro. Não, respondeu o porco. Triste pela atitude dos amigos, porém decidida a levar seu plano até o fim, aqueceu o forno e colocou a massa para assar. Quando o bolo saiu do forno, um cheiro delicioso invadiu todo o sítio. E mais do que depressa, todos vieram conferir de onde vinha aquele aroma incrível. Esse é o bolo que preparei com carinho. Esperava que todos vocês tivessem participado do preparo para juntos saboreá-lo. Mas arranjaram mil e uma desculpas para não estender a mão e me ajudar na hora que mais precisei. Vocês acham que merecem minha consideração? Perguntou a galinha. O ditado diz que sem trabalho e cooperação não se ganha um quinhão. Responderam constrangidos e reconhecendo quão perversos tinham sido com a pobre galinha. Já prontos para partir sem ao menos experimentar aquela gostosura, surpreenderam-se com o nobre gesto da amorosa galinha. Sentem-se, vou servir a todos. Afinal, gosto mais do ditado, quem devolve o mal com o bem, pode mudar o coração de alguém. Todos se deliciaram e a partir daquele dia passaram a ser mais unidos e ajudar uns aos outros.